Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, estou participando de uma collab com as amigas. A collab é tu, tá? Vai estar participando do canal Dia a Dia com Betinha, Me Chame Demai, Mila Lima, Tita Silva, Camila Soares, Marcia Oliveira, Carol Lima, Fábio Bueno, eu, né? Daiana Mãe, Fátima, Ana Paula, Beatriz Matos, Cassiane e Ionara. E as participações especiais são Irineia Vlogs, Gisele Cavalcante, Ana Silva, Marta, Mundo Mágico e Holanda e simplificando o Tear com Carla e Rosemissene, tá? Acabando esse meu vídeo, vamos no cantinho das meninas que vai ficar a rouba de cada uma na descrição do vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, estou participando de uma collab com as amigas. A collab é aonde cada uma vai ter que fazer o tour por alguma coisa. Pode ser por algum item, por algum espaço da casa, banheiro, sala, enfim. Ou algum ano doméstico, algum utensílio, o que quiser fazer em geral, tá? Aí gente, eu resolvi fazer o tour pelos copos que eu tenho, tá bom? Tem copos aqui que já eram meus e tem alguns que eu ganhei esses dias. Aí eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Já peço, deixe seu joinha no canal. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum vídeo, tá bom? E se quiser deixar um valeu pra mim aí, eu fico muito agradecida. Se quiser ser membro do canal, eu fico muito agradecida e feliz também, tá? Não sei se vocês estão escutando, gente, aqui tá chovendo. Uma chuva bem fortinha até. Mas não vai atrapalhar o vídeo, né? Vamos gravar igual. Então, gente, aqui, esses copos aqui, ó. Os famosos copos aqueles de massa de tomate, né? Ó, esses aqui, ó. Agora, não lembro, acho que vem milho também nos copos desses, né, gente? É, se não me engano, ó. Esses copos aqui, ó, eu tenho dois, três desse, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu tenho nove desses copos aqui, ó. Tá bom, gente, ó? Esse daqui tem um desenho aqui, ó, morangos, ó. Olha que lindo esse. E aqui eu tenho um desse aqui. Eu tinha o joguinho, mas quebrou, só que restou um. Eles eram e seis. Agora eu só tenho um, tá bom? Aqui tem esse copinho de plástico, ó. Que o Samuel usa pra tomar suco nele. E tenho esses dois aqui, gente. Esses dois copos, ó. Até um tá meio molhadinho, que eu achei que eu tinha colocado aqui na bandeja, ó. Tem esses dois copos também, tá bom? Aí, aqui, tenho essas tacinhas de plástico, gente. Essa aqui também já era minha. Até como eu falei, algumas eu ganhei, mas já eram minhas, tá? Mas eu vou mostrar tudo, não vou estar falando por partes, tá? Tipo, eu ganhei esse, esse já era meu, porque não fica um vídeo muito longo. Tem essa taça aqui que tá escrito assim, ó. Conquitize seus sonhos. Então, eu tenho essa e essa aqui, né? São duas iguais. E também tenho essa amarelinha que tá escrito, viver é celebrar. E essa pequenininha aqui, bem simplesinha também, tá bom? Aí, aqui, tem dois copos de plástico, ó. Desses aqui, ó. Esse aqui, a Ana tá usando. Esse aqui, meu marido, que tá usando ele pra tomar suco, refri, né? Tem esse outro também, azul, ó. É de plástico também. Tem esse outro aqui, vermelhinho, que o Samuel usa também pra tomar suco. E tenho esse daqui também, ó. Tipo, uma caneca, ó, gente. E esses aqui, gente, ó. Esses dois eram meus, ó. Aí, eu ganhei esse daqui, ó. Aí, ficou aqui que fazia o joguinho de três, né? Ficou três. E olha o que tá escrito aqui, gente. Você já disse eu te amo hoje? Tá escrito aqui. Você já disse eu te amo hoje? Se você não disse, diga pra alguém da sua casa, da sua família. Alguém que estiver perto de você. Eu acho que hoje eu não falei eu te amo hoje pra ninguém. Eu vou falar agora pro Samuel, que tá no sofá me olhando. Eu te amo, Samuel. Eu também. Tá bom. E tem essas duas taças também, olha, gente, que linda. Pra fazer uma sobremesa, olha, pra comer nelas, né? Eu achei legal. Pra mim, é, vou usar pra isso. Pra comer sobremesa, ó. Tá? E aí, tem esses dois aqui. Pretos, de plástico. Também esses copos. Tem essa outra aqui também, ó, taça. Esse outro copo azul. E aqui, tem esses aqui, gente. Olha que legal essas cores brilhosas, ó. Um, dois, três. E esse aqui, tipo, um canequinho, ó. São todos de plástico, gente, ó. Eu deixei assim, ó, porque estava guardado aqui dentro dessa bandeja aqui, ó. Acho que é assim que fala, bandeja ou caixinha organizadora, alguma coisa tipo assim, tá? Aí, aqui, gente, tem mais esses aqui, ó. Mais esse, ó. Esses aqui, vermelho. Essa cor aqui prateada. Essa cor branca. Essa cor rosa. E mais essa caneca aqui, ó. São todos de plástico, gente. É muito bom, né, pra dar pras crianças. Porque as crianças quebram muito. Então, é bom ter bastante copo de plástico, né. Até pra quando vem gente, vem criança, assim, a gente dá pra espumar alguma coisa. Olha, gente. Esse aqui eu achei muito lindo. Olha, é vermelho. Olha que lindo. E esse aqui também. E esse aqui também. Esse rosa. Esse preto. E esse aqui, tipo, um caneco também, ó. Tá? Aí, gente, não sei se vocês repararam que esses copos aqui são todos de lembranças de festa de aniversário, tá? Olha, são todos esses aqui. Agora, gente, eu vou colocar aqui nessa bandeja onde tava. E vou mostrar esses aqui que estão desse lado, gente. Esses aqui eu já separei que eu vou doar eles. Eu vou dar pros gurizinhos que moram aqui no lado de casa. Que são esses aqui, ó. Esse verde, esse transparente, esse preto aqui dá três copos. E mais esse outro verde, quatro copos. Mais esse aqui, tipo, uma caneca, ó. Um caneco mais de plástico também. Então, três, quatro, cinco, seis, como esse aqui, sete, oito. Olha que legal esse, ó. Tá escrito que nunca falta energia para seguir adiante. Que nunca falta energia para seguir adiante. Gente, eu acho muito lindo o copo que tem dizeres assim, tá? Esse aqui vai pra doação também. Esses dois, um azul, um laranjadinho também, ó. Esse preto. Tem esse preto. Gente, esse daqui me lembrei da minha amiga Roseane. Tá escrito Roseane. Se a amiga Roseane morasse perto de mim, eu ia dar esse copo aqui pra ela. Olha, eu preciso Roseane, ó. Aí, esse aqui também é preto. Esse aqui rosa. E esse branco. Então, gente, eu não contei, né? Esses aqui são os copos que eu vou doar. Eu vou colocar ele aqui na sacola já. Que depois eu já peço pro Josué levar pros gurizinhos do lado ali, tá? Então, esse daqui vai pra doação, tá? Eu vou colocar todos aqui, um dentro do outro. Opa, peraí. Aí, gente, eu vou contar quantos que eu tenho no total, tá bom? Então, esse daqui vai pra doação, tá? Eu vou doar. Depois Josué leva pros gurizinhos do lado pra mim. Esses copos aqui, ó. Esses aqui eu vou deixar aqui na bandeja. Já estavam antes. Esses meus aqui de vidro, ó. Vamos ver quantos... Vou colocar todos aqui e vou contar de uma vez só. Vamos ver quantos que vai caber na bandeja, tá bom, gente? Peraí. Eu acho que todos vai caber. O único que não é de vidro que tá aqui na bandeja é esse de plástico aqui, ó. Claro, né? A gente tá de vidro de plástico. Então, aqui nessa bandeja a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze copos. Agora vamos contar com esses aqui, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e quatro copos tem ali, né? Opa, 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 fica em caça. Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis copos. Então, tem um total aqui, gente, de trinta e seis copos, né? Com um de vidro e outro de plástico junto. Aí, aqui é o tipo canequinha, ó. Eu digo caneca, eu não sei como é que fala, gente, ó. Tem dois, né? Trinta e quatro, então vamos comprando. Trinta e quatro aqui, mais esses dois, trinta e cinco, vinte e seis. Agora eu vou contar com as tacinhas, tá? Então, tem trinta e quatro copos, mais dois desse, vinte e seis. Aqui, com as tacinhas, vai dar. Trinta e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e quatro, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Então, gente, tem quarenta e três ao todo aqui, né? E dá pra usar pra beber refri, suco, né? Eu ia falar café, mas café não dá, né? Ou dá, dá sim, tem gente que toma café nesses copos aqui, né, gente? Mas nesses de plástico aqui não dá. Então, é isso, gente, o truco pelos copos, tá? Mostrei aí. Esses vão voltar aqui pra bandeja de novo, que eu vou ter que guardar eles, né? E esses de vidro vai ficar aqui nessa bandejinha, tá bom? Esses vão ter que ficar aqui. Esses vou colocar no meu armário que cabe. Esse aqui eles estavam usando, esse aqui também. Esse eu vou estar tudo aqui, gente, que eu vou ter que ver no que eu vou colocar eles, sabe? Eles estavam ali em cima, mas eu não gosto porque pega pó. Eu vou tentar achar um lugar pra eles dentro do armário, tá? A gente tem que ficar bom. Tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixe seu joinha, deixe um comentário pra mim e até o próximo vídeo. E acabando assistindo o vídeo, vão no cantinho das meninas, que eu vou deixar a rubrica cada uma na descrição do vídeo. Gente, são 20 participantes dessa collab. Então, vai ter bastante meninas pra vocês e olhar o tour que elas fizeram, né? Não sei se foi de utensílios, se foi de alguma parte da casa. Algum tour elas fizeram. Eu confesso pra vocês que eu tô curiosa pra ver. Então, acabando assistindo o meu vídeo, vai lá na descrição do meu vídeo. Que vai estar a rubra de cada uma pra vocês lá ver o tour que elas fizeram, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Agora eu vou tomar um copo de água, gente. Desse daqui é bem grande porque eu cansei de falar. Fiquei com a guela seca. Com a guela? Será que assim fala? Até o próximo vídeo. Tchau!